se o Putin aumentou a produção de armas desde 2014, eu não sei mas vocês tem que olhar uma coisa vocês tem que olhar uma coisa uma guerra dessa proporção qualquer um teria problemas é uma guerra de uma proporção olha só, deixa eu explicar a guerra anti-satélite você não precisa ir lá e destruir o satélite você não tem necessidade de destruir o satélite vocês estão muito agressivos não precisa disso você já merece bloqueio o sinal você não precisa ir lá e destruir vou lá e destruir o satélite não precisa, você bloqueia o sinal o satélite só tem utilidade se ele conseguir transmitir uma informação meu camarada se ele não conseguir transmitir informação ela pode continuar lá, que não tem problema é isso que vocês tem que meter na cabeça de vocês não precisa ir lá e destruir vocês raciocinam de uma forma muito agressiva não é necessário você bloqueia o sinal, acabou eu não sei, cara, é a história das luzes eu não posso chegar e dizer pra vocês que é ou não é eu não posso chegar e dizer pra vocês que é isso que não é eu não tenho condição de dizer acho que ninguém tem mas que tá esquisito, tá, cara ficou esquisito, né ficou esquisito o cara começou a colocar satélite de repente ele pega e tira de repente, do nada e aí Obrigado.